Corinthians e São José no estádio do Canindé em São Paulo. Túlio de cabeça, Corinthians 1 a 0. No segundo gol, Túlio prepara, dá o passe perfeito para Rodrigo Fuzila. 2 a 0, Corinthians. Souza cruza da direita e André vai lá em cima para cabecear, 3 a 0. No segundo tempo, Donizete é lançado e serve o gol de bandeja para Túlio. 4 a 0, Corinthians. Mirandinha de cabeça, aumenta para 5. E aí é a vez do São José descontar, passe de Alessio, conclusão de Giancarlo. 5 a 1. Agora Mirandinha passa e Túlio com calma, manda a bomba. 6 a 1, Corinthians, o terceiro de Túlio. Toninho chutando cruzado, define o placar. Corinthians 6, São José 2. O Corinthians lidera o grupo 2 do campeonato paulista com 18.